Os indicadores da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, referentes a 2022, revelam que a criminalidade caiu nos 67 municípios da área de abrangência do Comando de Policiamento do Interior 8. De acordo com os dados, no ano passado, cerca de 190 mil chamadas foram atendidas pelo 190 e mais de 35 mil toneladas de entorpecentes foram apreendidas e 7 mil pessoas foram presas. Os indicadores colocam a região como a mais segura do Estado de São Paulo. De acordo com o capitão da PM, vários fatores contribuíram para estes números. Nós temos equipes hoje com o 8º BAEP, as Forças Táticas, que trabalham numa repressão e identificação de autores. Tanto é que um dos dados importantes nosso aqui regional é a nossa alta taxa de elucidação de homicídios. Um trabalho conjunto com a Polícia Civil, trabalho de campo, que inicia na perícia, passa por um trabalho de campo de identificação de autores, depois o processamento judicial disso e os mandados de prisão. Nossa taxa aí chega acima de 90% fechado o ano passado para esclarecimentos de homicídio, que são uma das maiores taxas do Brasil e do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, você tem uma faixa de 80% de esclarecimento, América do Sul 60% e nós estamos já no nível europeu de esclarecimentos, acima de 90% a 95% desses casos de homicídios e também de casos em geral, furtos, roubos. Então nós temos uma elevada taxa de prisões por semi-habitantes. Os indicadores ainda apontam que a área do batalhão de Presidente Prudente é a única a não registrar latrocínio, roubo seguido de morte em 2022. E desde 2016, não há registros de roubo a banco. O policiamento ainda apreendeu 341 armas de fogo e recuperou 463 veículos. E a ajuda da população é fundamental no trabalho da polícia. A questão da segurança pública, ela começa por cada um, né? Ela envolve toda a sociedade, iniciando uma simples ligação através do 9-0. Hoje nós temos entre 1.500 e 2.000 chamadas diárias aqui em Presidente Prudente, região, que somam os 67 municípios. Então as ocorrências que você tem aí de uma averiguação de suspeito, averiguação de pessoas que estejam em situação suspeito, isso daí já é um fator preponderante para nós darmos início a uma questão de abordagem ou uma fiscalização de um veículo, ou até uma intensificação de um policiamento, né? Para que você evite que ocorra os crimes naquela área.